Salve! Bem-vindo aí, 5 mais 3, hoje com o Gabriel GB, monstro e local aqui da Bull House. GB, é o seguinte, mano, 5 mais 3, funciona só, você tem 5 minutos livre pra andar na pista, fazer o que você quiser, depois você vai dar uma pausa, aí você tem 3 manobras, quer que você escolhe também as manobras que você quiser, mas aí não tem o tempo. E aí a somatória disso tudo a galera vai deixar aí nos comentários, anota, depois a gente vai fazer uma final, com os melhores, fechou? Aí ó, você tem direito a tomar sua água, que mesmo você mesmo que trouxe, porque o imbecil aqui não foi capaz de trazer, e uma vela se você precisar, mas eu acho que o grindão tá tendo, né? Eu acho que não vai precisar da vela não, o bloco tá bem resinado, bora nessa. Um, dois, três, três, quatro, sete, cinco. Você é louco, João? 37 segundos. Nossa, já amarretou já! A primeira linha tá bom! Passou um minuto! Passou um minuto! Um minuto e quarenta e três! Tem tempo pra caramba! Um minuto e dois! Um minuto e dois! Um minuto e três! Um minuto e dois! Vamos! Let's go! Ó, dois minutos e meio. Metade do tempo ainda. Pô, no gol, é pra arrebentar pro pião, fico mais frio. Pô, no gol! Pô, no gol. Pô, no gol! Coisa bem, é até eu cansei aqui. Vai dar 4 minutos. 3 minutos e 55 minutos. Música Falta 30 segundos, hein, GB? 30! Uau! Caralho! 10 segundos! Ô, louco, pegou até o solo no bagulho. Caralho! Pesado, mano. Bebe uma água. Caralho, pesado, hein, mano. Eu nunca pensei que 5 minutos você ia pensar tanto. Ó a plateia, ó a plateia. Arrancou o aplauso da plateia. Arregaçou! Arregaçou! 9, 0 a 10, Marquinhos. Puta, 9,9. Aí, ó. O Marquinhos falou, 9, 9, hein. Mas agora ele pode aumentar essa nota, hein. Tem mais 3 chances. É, soma mais 3 manobras agora. Solto. É, 3 bombas. Aí complicou, né? Vai com o posto da 10 ainda. Hã? Eu dei 9, 9. É, soma me dá 1 minuto, viu? Lógico, não. É, mano. 5 mais 3, o bagulho é louco, viu? Até dá câmera nos mano, baixando. Ainda mais no bowl. É pra qualquer outro. Oh, baby boy! Vai! Ah, vai! Me tapa porra! Achei que ele ia bater a cabeça no teto. Ele foi alto! Gol! Yeah! Pesado, GB! Pesado! Pesado! Caralho! 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 Aí, você tem mais última chance ainda. Eu vou tentar mais uma bomba, então. Deixa eu ver o que eu faço aqui, calma aí. Essa eu não tava planejada. Eu vou dar um 50 na quina. Vou entrar aqui, ó. Eu vou fazer um 50 na quina. Eu vou dar um 50 na quina. Eu vou dar uma bomba. Eu vou dar um 50 na quina. Caralho! 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 Meu Deus, mano! Caralho! Consegui! É verdade, mano. Está breves! Caralho! Caralho! Esse foi o 5 mais 3 Com o monstro aqui, ó GB Deixa aí nos comentários aí, mano Uma nota pesada, que ele marretou demais O pico é bem difícil Sempre na transição, o vídeo fica A transição fica menor no vídeo Do que ao vivo Se você colar aqui, você vai ver que é difícil de andar Mano, marretou Então deixa o comentário aí E também a sugestão pro próximo convidado aí Pro 5 mais 3 É nóis, até semana que vem Não deixem de colar pra andar Demorou? Tô aguardando todo mundo aí pra sessão É isso, valeu, mano, marretou Parabéns Eu que agradeço Segue o mano aqui na rede social Que o moleque é monstro Thanks, thanks Obrigado